Tu tá fazendo aí comida? É, eu vou fazer um castelinho. Castelinho? A tua casinha tá toda suja, né? Aham. Eu coloco um bolo e pago um esponhinho. Mas depois, agora é muito cedo, pode brincar bastante. É, tô pesado. E essa tua abóbora aí, Tia? A abóbora é essa verdade. Vai fazer um bolo? Tira, vamos ver. Vai desmoronar. Desmoronou tudo. Desmoronou tudo. Faz de novo, não vai adiantar. Eu duvido que vai adiantar. Pode pegar com a mão, com as duas. Pega com as duas, isso, assim. Se suja menos. Aí. Muito bem. Agora coloca ali. O chão. Isso. Espera um pouquinho. Vamos ver agora. Se não parar, o pônei vai dar risada, tá bom? Tá. Eu quero o pônei. Ah! Quai, 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 quai. Não parou. Agora tu vai fazer o montinho? Tá. 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 Pegou muita terra, né? Pegou muita terra, né? Agora vou ver. Pegar mais um pouco? Não? E as mãos? Deixa eu ver as mãos. Que sujeira. Que sujeira essas mãos, guria. Ah, tá bom. Tchau. Tchau. Vou mandar pra mamãe. Posso? Mamãe vai dar risada nessa tua comidinha aí. Não, não, não. Não, não. Ah, tá bom. Ah, tá bom. O que é isso?